Bem-vindos, Erdinhos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós temos o Monim, mais uma vez, nosso convidado aqui. Eu fiz uma análise dele, mas foi uma análise que eu chamei de análise flash. Uma que eu tava tomando cuidado ali pra não passar de um certo tempo. E agora a gente tem um pouquinho mais de tempo e de conforto. E é uma análise que eu fiz com o Legacyzinho há um tempo atrás, que é uma análise com o convidado, pra justamente a gente poder tirar todas as dúvidas, né Monim? Aqui você tem a Dropzone na Superstora, eu queria de cara te perguntar, eu acho que você vai quitar desse jogo, na verdade, eu acho que é a partir da próxima. Mas é bom que você tem tempo pra responder isso aí. Exato. Você usa algum programa ou algum método pra mudar a sua vibrância, né? Seu vibrance dentro do jogo e as cores e as sombras, correto? Então, então, é o seguinte. Pra mim a tela é normal, eu boto filtro só no OBS, então só a live fica com essa cor, entendeu? Entendi. Esse que é o negócio. Aí eu boto, na live eu boto um filtro diferente do que eu boto no monitor também, entendeu? Eu uso o negócio do monitor que eu acho muito maneiro. Não são todos os monitores que tem, que é o... deixa eu ver aqui o nome certinho. Então, tipo assim, ele mesmo... Só pra recapitular, você usa o contraste dinâmico que vai mudando o contraste da tela de acordo com as cores, né? É, exatamente. Mas isso não aparece na live, né? Porque, enfim, é o monitor. E eu também uso o Black Equalizer, também acho muito bom. E é uma parada, por exemplo, você entra em SuperStore, que é um lugar muito escuro, o monitor ajusta pra você os tons. Sim, exatamente. Ah, tá ligado. Não, eu tô ligado. Isso ajuda um pouco. Os monitores da Zoe são maravilhosos. Beleza. Pô, é perfeito. Pamela Mello, Richard, Slash, seus parceirinhos. A maioria deles eu conheço. E SuperStore que é o drop mais aclamado aí da galera, né? Exatamente. Aí, basicamente, só levei o primeiro, né? O segundo tava meado, que o Richard falou com essa vozinha dele aí. Aí, enfim, foi basicamente isso. Não tem muito o que comentar. Beleza, vamos ver sua movimentação. Beleza. Vai falando um pouco da sua movimentação por SuperStore. A gente tem até um vídeo com o GPG no canal, se vocês quiserem ver, que é bem legal. Uma coisa que eu gosto muito de fazer em Super, no caso aí a gente não fez porque caiu muito pouco time, né? Então não tinha muito o que se preocupar. Mas eu caí na porta do Tony, né? Que é aquela onde tem o spawn do carro lá do lado, sabe? Aquela portinha pequenininha. Sim, sim. E a gente normalmente rota pra direita ali, pra garagem e tal. Porque aquela trocação do... Ali da... Como é que fala? Dos caixas. Dos caixas que pegam a janela do escritório. Sim. É muito ruim, né? Tipo, é uma trocação muito... Desvantajosa. É, exatamente. É muito incerto. Aí, enfim, a gente evita muito essa trocação. Enfim, nesse caso não foi por causa da... Porque só teve um time, né, que caiu com a gente. Aí foi só lute. Beleza. Fahak e Milano, né? Fahak, eu acho que sem discussão nessa temporada, é a melhor arma pra você procurar no chão. Milano, de submetralhadora, talvez uma das melhores alternativas. Eu gosto dessa MP7 também. Então, eu vou ser bem sincero. Eu odeio a Milano. Porque, tipo assim, além dela matar devagar, eu erro muito estiro com ela. Não sei porquê. Ela é, tipo assim, meu ponto fraco. Eu acho que... Eu não sei porquê. Eu preferia muito mais a Uzi do que ela, por exemplo. Eu achava... Na verdade, a Milano é a Uzi do Cold War, né? Elas são bem equivalentes, na real. É alto dano, baixa cadência. Então, se você erra um tiro, você acaba jogando muito DPS fora, né? Sim, sim, exatamente. E, sei lá, eu acho que ela é uma arma estranha, cara. O feeling dela é muito estranho. Não sei porquê. É. E o TTK dela também não é grandes coisas. Então, você trocou, né? Deu pra ver. Trocou a Milano pelo MP7. É uma coisa que eu faço sempre. Load outzinho. O que você tá puxando aqui? Diamate e Ram 7. E Ram 7... Essa Diamate era antes do nerf ou... Era antes do nerf, né? Eu tô vendo que o hipfire dela tá bem fechadinho, né? Acho que era. Acho que foi, tipo, depois do primeiro nerf só, né? Porque ela teve aquele nerf que não adiantou de nada. Perfeito. Que foi o primeiro. Se não me engano, foi isso. Isso, e Ram 7. Foi um loadout que eu usei durante algum tempo também. Diamate, eu acho que... Foi a parte grave, assim, da integração do Cold War. Que o pessoal ficava reclamando de quebrou o jogo, etc e tal. Reclamando da FAD. Mas eu acho que a Diamate, por ser uma arma secundária, você poder puxar no primeiro loadout já uma vantagem que não seja massacre, pô, te dá uma vantagem tão grande, né? Exatamente. Exatamente. Cara, eu uso ela até hoje. Ela, tipo assim, é a arma mais difícil de usar. Aham. Tipo, porque você tem que colar muito, né? Mas você fazendo a movimentação certa de grudar nos caras, é muito de boa. É, eu tentei, eu usei ela como simples, né? Eu tenho usado também pra puxar um loadout de alerta vermelho, eu acho legal. Porém, ela dupla, eu acho que tá... Você falou muito bem, né? Tem que colar bastante. Cara, destaque pro kill que você fez ali em cima do telhado, né? Controle de recuo da Ram 7. Ram 7, desde o começo do jogo, uma das armas mais gostosas que tem pra usar. Ela é muito boa, cara. Uma coisa que eu acho que, tipo, eu não sei se a rapaziada fala muito, eu pelo menos tenho muito mais facilidade. Cara, a arma de cadência alta, eu acho muito mais fácil controlar o recuo, sabia? Sim. É uma coisa mais constante, sabe? A arma quica menos, né? Tipo, você sente... Porque como ela tá toda hora dando mini kickzinhos, você nem sente direito. É diferente de uma Galil. Tipo, a cada tiro dá um kickzão, entendeu? Sim, sim. Fato, fato. Que é o caso de uma M13, por exemplo. Que ela atira muito rápido. Sim, exatamente. Mais de 900 de cadência. Aqui um cara barado na escada, você tá esperando. Isso aí, ó, da Diamate. Cara, se você ficar naquela posição ali de Diamate, é puro roubo. Porque o cara sempre sobe correndo, ó, tá vendo? E você pega ele de muito perto. Então, a Diamate ali, ela rasga. Então, basicamente, eu levei esse time inteiro, se não me engano, fazendo isso daí. Vamos ver. Tem mais um. Aí, ó. Beleza. O cara entrou pro lado ali, já sabia, né? Aí, eu vi que era o Obeskin diferente, então eu sabia que o outro ainda tava ali dentro. Fato. Entendeu? Maravilhoso. Né? Às vezes, o jogador profissional, vocês têm que entender, galera. Tem muita gente que viaja, né? Vendo as jogadas dessas. Que os caras têm capacidade de ver e processar e guardar a informação mais rápido do que a maioria dos jogadores. Então, esse detalhe que ele puxou pra gente, muitas vezes ele faz... E nem pensa. Pra ele é natural. Sacou? É. Pra maioria dos players, o player mediano, como eu, por exemplo, a gente se distrai facilmente, né? Teve uma jogada que eu vi do Nine, por exemplo, o cara puxou um vant e ficou 40 segundos com a informação na cabeça. O jogo rolando, ele conversando com o Zig e 40 segundos depois ele rodou um outro vant e ele sabia o que tinha acontecido. Então, é muito massa ver esses aspectos. E aí? Rotação? Você deu um splitzinho, né? Rotação, basicamente, soltei vantzinho, eu vi que tava todo mundo ali no mesmo lugar, Tipo, juntinho. Peguei a posição do high. Eu odeio essa trocação do morro, né? Porque acaba que você fica muito aberto. Mas como tava todo mundo ali embaixo, eu ia pegar uma posição de vantagem. E, tipo, a gente já tinha percebido que era um lobby, tipo assim, que era um pouco mais fácil, né? Então, ó, às vezes você, buscando high kill, você se põe em uma situação de risco que, às vezes, vale a pena, né? Sim. Nessa partida, justamente, eu tava buscando muito a kill. Então, eu tinha que me pôr em risco. Mas aí, ó, eu também, aí eu fiquei mais safe, tá vendo? Eu não rushei que nem maluco. Sim. Porque senão eu ia rushar muito aberto. Perfeito. Pô, dá pra ver muito legal. Eu acho legal que a sua câmera pega o mouse, dá pra ver o controle do recuo você puxando, A RAM 7 puxa pra esquerda, ao contrário da maioria dos rifles de assalto. E você tem que fazer quase que um 45 graus ali pra baixo e pra direita. Sim, sim. Aí eu colhei nele. Esse cara é completamente vitimado. E você falou do lobby um pouco mais fácil. Dá pra ver que você tava ali com 137 de ping, ou seja, um servidor americano. Servidor americano. E isso influencia. Isso influencia. Tem muita gente perguntando, ah, que os streamers pegam lobby fácil, etc, etc. Quando você puxa um lobby de outra região, em geral você pega um lobby com o KD, uma média de habilidade um pouco mais fácil. Sim, exatamente. Cara, e ultimamente, tipo, os servidores berth estão muito mais difíceis, sabe? Tipo, não que seria impossível de jogar, mas você pegar uma partida assim de hike, o 40, é muito difícil, sabe? Até porque você acha muito mais lobbies bons. Às vezes na gringa você também acha uns lobbies difíceis e tal. Não é sempre que é lobby fácil, mas você acha com mais frequência, né? Os brasileirinhos são tryhard, né? Geralmente, nós brasileirinhos, a gente é encardido pra morrer, pra ceder kill. Você vê aí, eu não sei se você tá reparando na fala que eu tô com o meu amigo, tipo, se ele tá basicamente querendo me dar kill, sabe? Tipo, ele me ajudou bastante a pegar esse 41 aí. Você vai ver mais pro final. Tipo, no início ele até roubou umas killzinhas e tal, mas mais pro final eles vão me ajudar bastante. Até o Slash e a Pamela também. Tem bastante gente aí em volta, né? Eu tô, tipo, justamente eu fico dentro de casa, porque como eu tenho a Diamate, eu consigo basicamente, ó, tipo, tá vendo? Eu sempre colo no cara. E a Alerta Vermelha salvando sua vida, né? A Alerta Vermelha salvando a vida. A Alerta Vermelha é muito bom, cara. Pois é. Acho que nunca vai ser melhor do que um Ghost, mas ele é muito bom. Pois é. Eu torço pra empresa nerfar um pouco o Ghost e colocar só o Ghost em movimento, assim como é do Black Ops 2, saca? Aham. Sim, sim. Cara, uma coisa que eu até comentei naquele grupo lá, que a gente tem no WhatsApp, que eu acho que já ia nerfar muito o Ghost. É se ele soltar 3 vans fosse igual ao Advanced Wave. Quando você pega aquele Advanced Wave do Bunker, sabe? Aham, aham. Aquele Advanced Wave do Bunker, ele aparece, quem tá de Ghost, como bolinha normal, entendeu? Sim, sim. Então, além de explotar o Ghost, você, tipo, você vai saber que é o Ghost, sabe? Então, tipo assim, você já vai focar em matar ele, porque depois de um fonte normal ele não vai aparecer, por exemplo. Entendeu? Pô, interessante. Interessante a forma de... É o nerf. É o nerf. É o nerf necessário. É um caminho. Exato. É, tipo, a pessoa vai ter bastante dinheiro pra fazer isso, mas quando fizer, o Ghost também vai estar correndo um risco maior, né? Porque o pessoal vai querer matar ele só porque ele tá de Ghost, pra já anular, tipo... A ameaça. A ameaça. A possibilidade de ser surpreendido. Faz todo sentido. Essa coisa do Ghost em movimento, se a pessoa tiver, entre aspas, camperando, né? Seria interessante também, até porque uma das características mais legais do Warzone em relação a outros Battle Royale é que é um jogo muito dinâmico. E parte do dinamismo é você poder fazer o que você fez aqui, rodar um Wavy e ir pra cima. E se você rodar um Wavy e não ver ninguém, você fica, tipo, todo mundo de Ghost. Perde um pouco dessa característica. E outros perks tão legais que podem surgir no jogo. Assim como outras armas podem ser rebalanceadas, eu acho que os perks deveriam ser rebalanceados também. Sim. Cara, uma coisa que eu acho que seria muito interessante, mas eu já acho que é um pouco mais... Não sei se seria complicado, mas eu não acho que é o foco deles, né? É que, tipo, tem muita arma ruim, cara, que, tipo, poderia, sabe, ser melhorada. Tipo, a SCAR, tipo, é uma arma que nunca... Não é viável em nenhuma situação, sabe? Sim, sim. Eu acho que você tornar o meta uma coisa mais, tipo... Não ter meta, né? Vamos dizer assim. Não ser sempre as mesmas armas com todo mundo. Você mata todo mundo ou o cara vai estar de Galil, de Hanset, FAD ou FAAC, né? Que são umas quadraçadas, assim, mais usadas. E vai estar, tipo, às vezes, de Amat, Mach 10, uma MP5 do Cold War. Dá pra você separar aí com muito boa vontade 10 armas. De, sei lá, você pegar no jogo deve ter umas 90. Só do Cold War vieram 32. Então, dá pra pegar 90% das armas e jogar no chão, assim, como lixo. Sim. O que é muito contraproducente, né? Você tá aí com 200 GB de dados no seu HD que você quase usa. Exatamente. Pô, tem... Às vezes eles lançam arma aí, tipo... Sabe, eu acho que é muito melhor você... Ao invés de lançar arma nova, você tornar as armas antigas viáveis, entendeu? Porque, querendo ou não, é uma arma que você não usa, então ela não existe, basicamente, né? Concordo demais. E aí, você pegou uma caçadinha aqui, tem um cara que vai... É, querendo pegar grana, já tá com bastante grana, mas quanto mais melhor, né? Essa é a verdade. Porque se você quiser soltar um ponte avançado, alguma coisa assim. Mas aí, ele foi pro meu precision ali, ó. Foi derrubado. Controle de recuo maravilhoso, velho. Controle de recuo maravilhoso. Eu jogo de ramset. Cara, a VLK ajuda muito. É, não, eu sei, eu sei. A VLK, a híbrida inclinada também dá um controlezinho. E eu sou um grande fã. Eu jogo bastante de ramset. Quem sabe, quem acompanha a live aí, sabe que eu sou do time ramset. Aí, o coxine é pra confirmar. Aí, completamente vítima, né? Sim, exatamente. E... Não, não corta de forma alguma. E uma coisa que eu acho interessante do Boninho, assim como com os profissionais, é você roda o VANT, ele já tinha informação dos caras aí em cima, que é uma coisa que você viu e você sabia que tinha ali em cima. E você lê o VANT muito rápido e muito precisamente. Às vezes tem um VANT com casinha, né? Tem um conjunto de casinhas, tipo ali em rios. E você roda o VANT e você sabe exatamente em que casa que é. Entendeu? Naquele conjunto. Sim, conhecimento de mapa, né? Conhecimento de mapa. Tem gente que pinga pra ter uma referência, pinga e vê o próprio ping. Sim, pinga é muito bom. E acontece comigo, deve acontecer com você também que tá vendo o vídeo. Às vezes roda o VANT e você sabe que o cara tá num conjunto de casas e você entra na casa errada, que não tem ninguém. Às vezes acontece. Olha aqui, trocar com o diamante. Essa trocação aí de diamante, eu poderia ter me dado mal. Porque você viu que eu não tava tão perto. Você não colou. Eu dei sorte e acabou pegando os tiros no cara, né? Porque, cara, nessas horas aí, tem vezes que a diamante rasga muito, mas tem vezes que eu nem quebrei o colete, entendeu? Sim. Esse que é o maior problema da diamante, é a inconstância dela, né? E ficou ainda mais inconstante depois do nerf. Mais um VV. Mais um cara aí, ó. Aí agora eu colhei, tá vendo? Eu me escondia, eu vi que ele tava na minha direção, eu me escondia atrás. Quando ele chegou bastante perto, eu colhei mais ainda. Aí eu era bugado ali atrás do negócio. É, velho, cheio de bug, velho. Mas aí, ó, muita gente, ó. Muita gente botando no VANT, tá vendo? E tudo lá pra um lado só. Aí a gente pegou bastante VANT e já foi pra lá, ó. Já tô com 21 kills, faltando 64 aí agora. Inclusive, se você não conhece o trabalho do Monim, é lá no Twitch TV, ele faz as lives Monim29. Tem canal no YouTube também, se vocês quiserem acompanhar, as lives é um jogador aí dos mais preeminentes em termos das competições profissionais da Activision. Dos caras que fazem aí mais high kills. Cara, vale a pena, vale a pena. O cara, eu tava falando antes da gente começar a gravar, que eu curto assistir. É um cara que é humildaço, né? Dá atenção, atende a todos aí. E é altamente esquilado. Aproveitando esse gancho aí que você falou, posso fazer um leve merchanzinho? Pode. Então, rapaz, merchan não. Mas aqui, ó. Então, rapaziada, como o Hugo tá falando aí de desempenho campeonato e tal, tinha até uma partida que a gente pensou em analisar ao invés dessa. Foi uma eminente de 40 kills aí, que é no campeonato, inclusive, da Activision. O último que teve aí. Aí, só tá no canal do YouTube lá, quem quiser dar aquela conferida. Valeu. Ó, Zé Cazinho aqui, muito interessante de trazer. Muita gente não sabe. E essa escada aí. Pode falar, pode falar. É a escada da vítima, né? Da Diamante. Exatamente. Essa escada é perfeita. Nerd, isso é tudo os fãs de jogos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até o momento. A parte 2 sai amanhã. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv.com. Como Ogro, conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí